Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Ciclo Internacional de Palestras do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar sobre Saúde, Educação e Educação Física, o GPF, que é associado e vinculado à Universidade Federal do Vale do São Francisco. Para nós é sempre um motivo de muita alegria, muito prazer e muita satisfação estarmos construindo semanalmente esse espaço, esse espaço de reflexão, de discussão sobre temas que afligem o nosso cotidiano e hoje, de maneira especial, estaremos aqui tratando sobre um tema muito importante que tem atravessado o nosso dia a dia, o dia a dia das nossas famílias, das nossas crianças, adolescentes e estudantes também, tratando dessa relação entre a educação e família nesses tempos. Esse tema que ele traz muitas inquietações e aproximações, algumas similitudes também, no sentido de que nós temos muitos desafios para enfrentarmos juntos, né? Tendo em vista que essa pandemia, ela é bem desafiadora, né? A gente percebe que esse cenário pandêmico que ele vem trazendo, que se instaurou, ele vem trazendo muitas angústias e incertezas e exige que a gente possa fazer algumas adaptações que são necessárias para darmos continuidade nessa perspectiva, né? Da educação nesse contexto de pandemia. Então, a gente tem hoje a convidada especial, a nossa professora Irene Region, que é da Espanha, e eu vou fazer uma breve apresentação da professora Irene, e na sequência ela já vai ter a palavra para continuar com a apresentação. Então, a professora Irene Region, ela é mestre em educação especial na área de audição e linguagem. Ela é autora, idealizadora e escritora do método cartilha de leitura com a boca, com as bocas, né? Cartilha de leitura com as bocas. Então, é um método que inicia as pessoas com a pronúncia, né? E a leitura do espanhol. Também, ela, junto a outros autores, escreveu o livro Família e Escola, Missão Impossível, no ano de 2020. E, juntamente com outros autores também, desenvolveu outras pesquisas, né? De leitura com as bocas. É membro também do Centro de Aprendizagem e Ensino Psicopedagógico do México. É ganhadora da menção especial em inovação e desenvolvimento, dentro do prêmio Inclusão 2020, e o mês da inclusão, na cidade de Mendonça, Argentina. Possui aí muitas habilidades também, com as questões das redes sociais, inovação educativa, audição e linguagem. Esse é um breve currículo da professora Irene, mas que nos deixa motivados, né? Estamos aqui ansiosos para escutá-la. Certamente, será uma tarde de muita aprendizagem. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Irene Region. A palavra é sua. O GPF fica muito orgulhoso e se sente muito contente de tê-la aqui conosco. Então, a palavra é sua e, ao final da tua apresentação, a gente volta novamente para verificar os comentários e a interação com os participantes que estão nos acompanhando ao vivo. Seja muito bem-vindo, uma boa apresentação. Em primeiro lugar, dou as graças ao Dr. Ramon Misias Moreira por poder participar no ciclo internacional de conferências do Grupo de Investigação Interdisciplinar em saúde, educação e educação física e da Universidade Federal do Valle de San Francisco. Eu sou Irene Region Santiago e esta conferência se chama Educación e Família em tempos de pandemia, COVID-19. Quem é Irene Region? Pois sou uma professora de vocação, nascida em Granada, que aprende cada dia de seus alunos de 3 a 12 anos. Inconformista com os métodos atuales de leitura. Eu tenho desenvolvido a cartilha de leitura com as bocas, que inicia na pronunciação e na leitura a todos, muito necessário para o desenvolvimento da vida. Os 3 adjetivos que me definem melhor me definem. Sou uma pessoa inovadora, divergente e feliz. As qualidades que admiro em uma pessoa, que seja paciente, crítica, feliz e adaptável positivamente frente à vida. Ser docente implica uma ensinança bidireccional, onde o aluno e o mestre intercambiam seus roles, adaptando-se a as capacidades de cada um. Se resume em minha frase, faz que a sua luz ilumine seu brilho. Considero que a profissão de mestre tem de ser vocacional. A inclusão e a ensinança é proporcionada a cada aluno e família e mestre, os recursos personales e materiais que necessitam para ser autônomo. Atualmente, a inclusão é real. Está necessitada de mais recursos personales, materiais e cursos de formação que se presten a isso. Os factores para uma plena integração. Necessitamos de ser escutados todos, famílias e mestres que intervenimos diariamente. A pandemia aumenta o apego, a felicidade, as risas, nos contagiamos de mais humanização e menos contenidos. Como afeta a maestros e professores, o medo nos levamos a diário em nosso coração. Mas o transmitimos em humor, empatia e ensinança. Esse medo chega a casa e aprendemos a superá-lo em família. Considero que o colectivo docente não está suficientemente valorado. Porque aqui, na España, estamos à merce do vaivém político. A educação recae principalmente no âmbito familiar. O escolar é secundário. As normas cívicas se aprendem em casa. É usual em este país, em España, echar a culpa ao incivismo, aos colegios, quando o círculo I está na família e na perdida dos valores sociais. Este livro, Escola e Família, Misión Posible, são 27 maneiras de implicar as famílias educativamente. O grande avanço e grande oportunidade se nos presentam na participação educativa, a qual depende do docente directamente e do equipo directivo que lhe permita ejercer, desde a sua liberdade de cátedra, acções e projetos em que os pais sejam protagonistas junto aos seus filhos. É o professorado quem deve ser valente e atrever para permitir que os pais, e abelos e famílias, em geral, formem parte da vida de 27 projetos para desenvolver na escola infantil, primária e secundária. Este livro é uma obra coral, coordenada por Francis Vicente Nogales Sancho e posta na escena por vários e diferentes autores. Alconada Martín Ruth, Alegría Mercé Irene, Andrades Cordero Manuel, Bermúdez Gutiérrez Luis Miguel, Bonet Juan Luis, Morao Moreno Laura, Bou Pérez Juan Fernando, Busquiel García Roberto, Camarés Bartolomé María Teresa, Corneyes Compañía Asunción, Cruz Sánchez Paola, Díaz Boluda Laura, Fresno Cortés Ana Isabel, González Herrera Ana María, Jiménez García Lourdes, Coni La Glorieta, López Domínguez María Esperanza, Navarro Soriano Pilar, Novales Sancho Frances Vicente, Paredes Jiménez Jorge, Parrondo Rueda Cristina, Parrondo Rueda Raquel, Rejón Santiago Irene, que soy yo, Ríos Requeni Mercedes, Rivas Cuantemi Natalia, Rodrigo Galán Ramón, Romero Ares José Andrés, José Andrés, Togeiro Ríos Alicia, y el epílogo de Francisco Cid, Grandes Maestros y Profesores. Mi capítulo se titula Pautas de Intervención Familiar. Estas pautas permiten acercarnos al mundo de nuestros hijos y favorecer su desarrollo en el lenguaje, el habla, la comunicación y la socialización. Lo mejor que le puedes dar a tu hijo es tu tiempo, tiempo de calidad. No seamos oscuridad que apague su brillo. El lenguaje se aprende hablando, interactuando. Ponte a la altura de sus ojos, riendo, jugando, comunicándonos. La llegada del uso de los móviles y las tablets a los niños está perjudicándoles seriamente. Haz que tu luz ilumine su brillo. El objetivo principal es favorecer y desarrollar los niveles del lenguaje que facilite la comunicación normalizada y contribuya al conocimiento de sí mismo. Es muy importante jugar. El juego es el motor de la inclusión y del aprendizaje. Cantar, divertirse, bailar, soñar. Salir al parque, al campo, a la playa a correr. Montar en patinete, en bicicleta. Jugar con plastilina, con el lápiz, recortar, picar, pinzar. Esta educación psicomotriz en infantil y luego en el área de educación física de primaria contribuye a que el niño desarrolle una imagen positiva de sí mismo. un comportamiento autónomo que mejorará su mundo afectivo y emocional. Mis pautas de intervención familiar se presentan ante la necesidad de dar pautas a las familias para comunicarse con sus hijos en educación infantil y por otro lado la necesidad de enseñar a pronunciar correctamente y a leer en educación primaria. De esta forma he desarrollado prudio y cartilla de lectura con las bocas. Comienzo por prudio Prudio es una prueba de lenguaje oral que tú puedes personalizar. Se puede descargar gratuitamente la parte de tres años en mi blog irenerrejón.blogspot.com Paso a describirlo. En tan solo 10 minutos nos permite valorar cualitativamente y aprender a comunicarnos con nuestros hijos de 2 a 6 años lejos del mal uso de tablets y móviles. Aprendes en los cuatro ámbitos del lenguaje fonológicamente semántica y morfosintácticamente y pragmática. Tiene imágenes y tablas de anotación y ejemplos. Aquí está la portada del libro mi página donde se pueden descargar gratis y el teléfono de contacto. Justificación Pues los niños tienen que aprender hasta los 3 años a pronunciar palabras con M N K CH P B y T y como las pruebas estaban en el colegio y por COVID no podía ir a por ellas pues se me ocurrió hacer fotos a mi hijo de su mano de su coche favorito de una barra de pan y de una bota. A continuación se ve la imagen ese grande sí y aquí hay un ejemplo de que escuchas al niño le pones la imagen y si dice mano pues tú escribes en azul mano por ejemplo en coche el alumno dijo cote le repetí coche y él dijo cote que es lo que se va escribiendo en repetición después también hay que evaluar la semántica y la morfosintasis porque ellos empiezan con holofrases que significa que solo hacen una palabra que significa una frase por ejemplo jugamos al teléfono roto le decimos te quiero te y ellos tienen que decir quiero poco a poco vamos aumentando las frases a tres a cuatro y a más palabras y en tercer lugar evaluamos la pragmática como en el siguiente imagen en la siguiente ahí que es una gata de mi amiga María Ángeles Melenchón desde aquí la saludo entonces el alumno ve esa gata y tiene que decir que está haciendo la gata así estamos evaluando la pragmática a continuación pasamos otra hoja muy bien hasta aquí he explicado un poco prudio que es la prueba del lenguaje oral pero hay otra necesidad que es la necesidad de innovar en la lectura en España hay casi 500.000 personas que en 2019 no saben leer ni escribir a estas personas a muchos se les intenta enseñar de forma tradicional o global e algunos no aprende como he dicho antes soy una mujer una maestra inconformista mi abuela por ejemplo no sabía leer y sin embargo tenía ocho hijos y sabía pues hacer las cuentas las sumas las restas cuando compraba pero no no sabía leer he comenzado estudiando un poquito el analfabetismo en Brasil en números absolutos la taxa representa 11,5 millones de personas que no saben leer y escribir aquí había estado buscando a Pernambuco que es donde se sitúa esta universidad y aparece 13,4% en comparación en España como he comentado antes en el año 2019 581.600 españoles el 1,25% del total no sabían leer ni escribir según el informe población de más de 16 años por nivel de formación publicado por el Instituto Nacional de Estadística INE la importancia del español en Brasil es que todas las fronteras están con países que se habla español y cada vez más más importante como segunda lengua ahora observarán que es la forma más fácil de pronunciar y leer aprendemos emocionándonos es muy importante la plasticidad del cerebro he comprobado que puedes aprender a leer a cualquier edad hay personas mayores que ya pues mayores que temen morir y te dicen pues antes de morir quiero aprender a leer para aprender con este método solo necesitas conocer las vocales y prestar atención como surgió pues mi alumno nuevo con diclesia profunda a sus nueve años conoce las vocales pero no enlaza para hacer palabras es más fácil aprender 27 letras y 22 bocas que cientos de imágenes como se pretende en la lectura global el 90% de la información del cerebro humano es visual se me ocurrió dibujar debajo de cada consonante para leer papá debajo de P una boca y debajo de la otra P otra boca tal y como lo pronunciamos en español papá y el alumno empezó a leer este método consiste en este método se inicia conociendo el punto y modo de articulación de cada consonante luego se va asociando a las vocales para formar sílabas y palabras es en blanco y negro para que los alumnos no se fijen en los colores del pulpo o de los dibujos solamente en rojo la consonante que en ese momento queremos que aprenda qué diferencias y ventajas tiene ventajas que es más fácil e intuitivo y que español es un idioma transparente que se pronuncia igual que se lee a diferencia de otros idiomas que no es así con este método es suficiente conocer las vocales para aprender a leer y hemos cambiado la instrucción no se dice la P con la A no cerramos la boca pa pa fíjense que curioso que muchos alumnos conocen las letras pero no saben leer y estoy estudiando que muchos lo que les ocurre es que que intentan deletrear por ejemplo en vez de decir pa pa o es decir pe a pe a lo quieren hacer más difícil este alumno dislexico me guió y me orientó de cómo él le era más fácil aprender y ahí surgió el método la boca representa el sonido de la consonante es un método nuevo de lectura visual ortofónico auditivo y analítico muchos padres estaban preocupados porque si no son maestros cómo le iban a enseñar a su hijo a leer y estaban en la edad de aprender a leer con este método no hace falta es muy intuitivo y aprenden comencé en una labor educativa mis alumnos con dislalias con dificultades en lectoescritura hiperactividad trastorno del espectro autista con capacidad límite discapacidad cíclica ligera mutismo selectivo estos alumnos pues vi que empezó a funcionar con ellos que les era más fácil aprender a leer assim de una labor educativa se ha convencido en una labor social de alfabetización porque no solo se enseña a leer en el colegio se enseña en institutos se enseña en España en Cruz Roja se enseña en la en iglesia en Cáritas y en muchos centros mi satisfacción muy grande fue cuando fui a un centro específico y lo hice solamente mayúscula con letras grandes y tras hablar con los profesores del centro el alumno empezó a leer en mayúscula alumnos con autismo con otras discapacidades y ellos muy contentos aquí una imagen de un alumno de Asprogrades en Granada que empieza a leer un saludo a Lolo para enseñar la S pues digo S enseñamos los dientes o S S y resulta más fácil como ya está en mayúscula pues estos alumnos aprenden a leer se puede jugar con pinzas de ropa que coges un depresor un palito de madera escribes papá la P en rojo y debajo la forma de la boca y con las pinzas lo mismo y vas cogiendo la P y la tienes que poner debajo de cada letra así está también trabajando la motricidad de las dedos las últimas láminas es como esta que se muestra aquí que se pueden fotocopiar y plastificar y hacer ejercicio de hacer un libro viajero o incluso pues escribir pipa recortar esta lámina se recorta se plastifica y tú escribes pipa y el alumno en otro montón tiene igualmente que poner debajo pipa en el orden de izquierda a derecha fíjense aquí hay sonidos parecidos P M y B P la boca cerrada M que ahí no se aprecia y la M es que te vibran los labios tiene unos puntitos y la B esa rayita significa que es más suave y tenemos alumnos extranjeros y a sus familias que necesitan aprender nuestro idioma entonces las instrucciones para estos alumnos si son anglohablantes en el siguiente libro nace Reading Premier Based on Different Mouth Positions El alumnado anglohablante necesita aprender español The sun is we show our teeth Las instrucciones están en inglés y es más fácil para aprender el castellano Son muchas las entidades sociales donde se utilizan las cartillas de las bocas por ejemplo en los cursos de alfabetización digital y tradicional plan de desarrollo gitano centros de desarrollo infantil de atención temprana centros de educación de adultos asociaciones de asido aprosmo asprogrades apandis etc centros de educación infantil y primaria centros ocupacionales centros de la mujer alfabetización centros de psicología destrezas asociación de Alzheimer hay un dicho que dice dame un pez y comeré un día enséñame a pescar y me alimentaré toda la vida yo he escrito léeme un cuento y soñaré un día enséñame a leer y conoceré mil vidas este es el premio que me ha otorgado la municipalidad de la ciudad de Mendoza en la red inclusión certificando que en la segunda edición de estos premios gané una mención por inclusión a Irene Rejón Santiago lectura con las bocas categoría innovación y desarrollo son varias gracias a este premio pues estas personas opiniones de diferentes profesionales de España hispanoamérica desde el centro de logopedia clínica Beguña de la torre centro educativo SAFA San Luis Cádiz Claudia Margarita desde México ha sido Murcia el Instituto Educación Integral en Ciencias de la Educación Diana Dávila México me pidieron que estos libros tenía que hacerlos con palabras inversas y trabadas esta navidad pues otra vez tuve que escribir libros aquí no se ve claramente pero en mi blog a ver voy a leerlo los alumnos aprenden a leer y a vocalizar el sonido de las letras he probado varios y este es el mejor recurso tanto para infantil como para los que tienen dificultades en la adquisición en el proceso de la lectoescritura Mariluz Morote Muñoz desde Valencia excelente para la enseñanza de la escritura y lectura porque promueve la adquisición a través del aprendizaje natural del cerebro por línea perceptiva y sinestésica Claudia Margarita Hurtado Torres desde México otra opinión es eficaz en la cuestión de visualización permite aplicar la conciencia fonológica con precisión mediante la composición en el lenguaje eficaz en el trastorno del espectro autista con problemas del lenguaje desde México a licenciada doctora Diana Dávila Patiño Teresa Jesús Herrera Jochin Asociación Alzheimer de Águilas Murcia España Sí lo he utilizado es eficaz porque las personas que no saben leer con las imágenes y la posición de las bocas aprenden y ha sido Murcia dice que es un método de apoyo a la pronunciación y a la lectura que lo utilizamos junto con otros métodos permite mejorar la adquisición de los fonemas y la conversación grafema fonema en lectoescritura Begoña 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 de la Torre Burga Centro de Logopedia Clínica Begoña de la Torre Logopeda y terapeuta en motricidad orofacial y miofuncional que está trabajando con niños en etapa de adquirir los fonemas y la lectoescritura dice el método de lectura con bocas está ayudando a que se dé una evolución favorable porque el niño va conociendo el punto y modo de articulación del fonema que luego lo va asociando a las vocales para formar palabras sílabas desde la coruña en en el centro Orienta Ferrol centro de psicopedagogía psicología y logopedia dice que la cartilla de lectura con las bocas es uno de los materiales imprescindibles en nuestras sesiones gracias Irene Rejón por un material tan maravilloso gracias a vosotros otra opinión es muy funcional y visible para el alumnado con necesidades educativas Roberto Rodríguez Izquierdo centro educativo SAFA en San Luis Cádiz sí he utilizado este método como una niña dislésica es eficaz porque asocia cada letra que no ve a la posición de la boca Antonia Josefa Franco Medina maestra en Murcia colegio Puente de Doñana para terminar es eficaz para niños con dificultades de aprendizaje una gran ayuda no hay nada en el mercado para estos niños maravilloso Alicia Arroyo Guzmán Valdepeñas Madrid estas opiniones están recogidas en estos dos libros lectura con las bocas inversa y trabadas en minúscula y en mayúscula por ejemplo para decir bloque he dibujado debajo de la B como la forma de la boca y debajo de la L igualmente voy terminando los ámbitos en los que este método se utiliza es ámbito social cultural sanitario donde la alfabetización es una prioridad actualmente los proyectos que tengo impartir cursos homologados con FAMundo FAP en España y fuera de España y hace poco he participado en la red iberoamericana de docentes si Dios quiere en septiembre comenzaré a colaborar en la Universidad de Granada donde estudié en la Facultad de Educación y la mención de PT consejos que doy a los nuevos profesores que tengan vocación escuchen a sus alumnos para impartir las clases más adaptadas a sus capacidades y realidades siendo felices cada día es la mejor profesión del mundo atrévete a crear sé valiente yo lo fui busca otros caminos divergentes que lleguen más lejos que incluyan a más personas en la sociedad la lectura es un medio de adquisición de conocimiento para ser más autónomo tanto individual como socialmente emocionate y llegarás más lejos para mí ser maestro es tener magia apego empatía sociabilidad tranquilidad risas osadía adelante tú puedes leer esta es mi página web lectura con las bocas punto com y aquí hay vídeos explicativos y notificaciones de prensa pueden seguir en instagram aprender a leer ir en el rejón este es mi blog donde encuentran parte gratis de cada uno de mis seis libros de abajo mi twitter muchas gracias parabéns professor Irene pela brilhante presentación conseguimos compreender a senhora falou bem devagar mesmo cumpriu a risca né tivemos algumas interações positivas aqui dos ouvintes alguns questionamentos interessantes mas antes de passarmos a leitura desses comentários no chat eu gostaria de destacar algo que eu achei bem interessante de onde que surgem essas motivações para a criação de um método tão inovador em contracorrente a tudo aquilo que já estava sendo apresentado aí na Espanha que advém do teu contexto histórico familiar com a tua avó né a tua avó que não tinha o conhecimento da leitura e como você bem colocou ler não é apenas aprender a ler ou a escrever mas aprender a compreender o mundo de uma outra forma com as outras possibilidades que surgem a partir do conhecimento da aquisição da leitura então parabéns pelo método inovador por estar contribuindo na alfabetização de tantas pessoas que aí podem ter acesso ao teu método então obrigado porque também você deixou aí o site a gente consegue encontrar as tuas produções os livros e os métodos também no blog e na internet então por isso também a gente agradece temos alguns comentários aqui no chat de algumas pessoas que estão nos acompanhando algumas pessoas na verdade parabenizando a professora Irene pela apresentação e tem uma um comentário aqui da Lenira se eu não me engano deixa só conferir aqui a Lenira diz o seguinte a língua Vladimir tem como exibir esses comentários na tela? Obrigado então a Lenira diz que a língua portuguesa do Brasil é um pouco complexa e diante disso o processo de alfabetização principalmente para crianças com deficiências síndromes e transtornos pode se tornar mais difícil ainda eu acho que essa pode ser uma realidade também aí da língua espanhola porque se as crianças consideradas normais elas já possuem determinadas limitações e dificuldades então as crianças com deficiências podem ter alguma dificuldade maior então com um método diferenciado mais específico isso é porque a língua portuguesa não é transparente como a española a española se pronuncia igual que se escreve sem embargo a portuguesa é opaca que é diferente a como se escreve e a como se pronuncia é mais complicado Exibe esse outro comentário da Lenira Vladimir o anterior a esse e isso sim sim porque muitas pessoas com mutismo selectivo não falam porque não sabem pronunciar e esse livro lhe ensina a pronunciar por isso é mais fácil elas cogem confiança e já falam lhes dá vergüenza que lhe digam não sabem pronunciar não sabem ler e o livro lhe ensina a pronunciar e a ler esse questionamento da Lenira ela fala das pessoas com discapacidade auditiva discapacidade auditiva se está utilizando na Espanha com discapacidade auditiva também usando os gestos dos sordos para deletrear incluso para involucrar aos outros alunos onde há talvez um ou dois alunos sordos estão em uma classe normal Perfeito Pode exibir o próximo comentário Vladimir Pois isso pensava eu antes mas quando me encontro com pessoas adultas com autismo com síndrome de Down com discapacidade que somente com saber as vocais aprendem a ler é mais difícil dizer que esse é o nome da letra P é o nome da letra S da letra F é mais fácil desta forma é algo muito inovador como já disse antes há uma parte gratuita em meu blog e se pode descargar gratuitamente e aplicar Perfeito Comentários de perguntas eu acho que seriam esses mas tem aqui da Luz Nunes que manda uma saudação da Argentina será o nosso ok então professor Irene são essas as reflexões a partir disso que você coloca eu acho que na verdade todos nós compreendemos que estamos imersos dentro desse ecossistema escolar e que os pais precisam acompanhar mais os filhos nesses afazeres escolares e perceber também que existe esse esforço e que é um esforço das múltiplas partes tanto das pessoas que trabalham diretamente com a educação quanto da família e o quanto é necessário também ter esse suporte nessa relação de parceria tendo em vista que nós percebemos que nesse cenário essas famílias elas também possuem novas expectativas que vão demandar uma escola também que vai estar mais conectada mais visível também mais personalizada por vezes e mais ativa porque ela vai estar focada também em muitas habilidades e nessas competências que são necessárias para o desenvolvimento de uma formação mais integral e para isso nós sabemos que para além desses conteúdos acadêmicos esse sócio emocional também ele vai contar muito dentro desse processo um processo que nós vivemos hoje que é muito mais uma perspectiva híbrida uma espécie de presencial com remota juntas e quando a gente tem esse melhor uso dessa tecnologia nós conseguimos perceber que essa educação ela é interconectada mas ela vai se tornando mais fluida tendo em vista que essa concepção de ensino-aprendizagem a gente percebe que ela não acontece apenas mais dentro dos quatro cantos das paredes da sala de aula ela acontece em outros espaços e por vezes vai dando mais sentido a senhora traz também na tua fala isso de que não são apenas os espaços escolares os espaços em que acontecem alfabetização esse espaço de aprendizagem mas esses novos espaços que acabam trazendo aí uma nova configuração e uma nova relação de espaço e tempo eu acho que minha internet ficou bem não sei se a professora Irene tem ali algum comentário ainda alguma reflexão para fazer mas nós estamos muito satisfeitos com essa mesa de hoje uma mesa bem objetiva sucinta mais potente nas ideias nas reflexões a gente também é afortunado pela oportunidade pela grata oportunidade de conhecer sobre o seu método o método que você criou juntamente com outros autores também e espero que a gente possa ter a oportunidade de ler mais sobre isso buscar e de repente trazer aí contribuições para o nosso contexto brasileiro a partir daquilo que foi produzido e idealizado em território espanhol saudações também a Lenira que sempre está participando aqui a gente vê Ivone Nery José Nilda também Luiz Nunes agradecer também ao Vladimir pela transmissão sempre cria bastante esses links nos dá o suporte super necessário também para que essas essas mesas elas possam acontecer com a melhor qualidade possível e fica aqui a nossa gratidão professora Irene muitas graças por tudo por sua paciência graças graças até mais tchau 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 tchau